E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, agora é uma denúncia onde ex-BBB acusa Ratinho de trair a esposa e detalhes são expostos. Nesse final de semana, o nome do apresentador Ratinho do SBT se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil. Isso porque o famoso, que é um dos grandes nomes do canal do Silvio Santos, rasgou o verbo ao criticar a cantora Anitta após a cantora falar sobre sua vida íntima. Durante seu programa no SBT, Ratinho disse que Anitta deveria mudar o seu comportamento para ser exemplo. O apresentador criticou ainda a tatuagem que a cantora revelou ter feito em uma região íntima e referindo-se ao assunto como nojeira. Depois que as falas polêmicas de Ratinho ganharam repercussão nacional, a ex-BBB Ariadna Arantes não ficou calada e defendeu Anitta. A famosa declarou através de um comentário em uma publicação que o apresentador do SBT traía sua mulher sem ir a fundo nos detalhes. Olha só, falou o cara bem casado que quando acaba a gravação do programa, leva umas e outras e se trancam no camarim. Só não posso falar nome, mas eu vi, eu estava lá, disse Ariadna em uma das publicações que mencionada as críticas do famoso a funkeira. Após ser duramente criticada em rede nacional por Ratinho, Anitta, que não costuma mostrar papas na língua, também se pronunciou sobre o assunto com resposta curta. A funkeira disse, falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV. É, olha aí, sobre as acusações que teria traído a sua esposa no camarim do SBT, Ratinho ainda não se manifestou. Já nas redes sociais, uma grande quantidade de internautas escreveram duras mensagens criticando o posicionamento do veterano da televisão para a cantora. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu estou por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.